Um homem de 38 anos que estava foragido à justiça, ele foi preso durante a operação Cavalo de Aço, realizada em Governador Valadares. Com ele, uma faca foi apreendida na região central de Governador Valadares. Mas que operação é essa, negócio de Cavalo de Aço? Que conversa é essa? Pegou o homem com a faca ou, Ivan? Exatamente, Nicometes. Este caso aconteceu mais precisamente na rua Vereador Eusebinho Cabral, no centro da cidade. Os policiais foram acionados porque o suspeito foi flagrado por câmeras de olho vivo em atitude suspeita, em que parecia portar uma arma. Quando os militares chegaram no endereço, o homem estava escorado no muro. Não foi encontrada uma arma de fogo com ele, mas este homem portava uma faca do tipo peixeira, Nicometes. O detalhe desta ocorrência é que, quando a polícia checou o nome deste suspeito, no sistema informatizado da polícia, ficou descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Por esta razão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil, no bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares, e ficou à disposição da justiça. Nico. Obrigado, Ivan, por sua informação. Se estiver com o Devena Justiça, acabei de falar isso aqui, quando o Fantônia entrou aqui ao vivo com a gente, é Devena Justiça, não tem jeito, né?